Pois é, eu tenho a honra de ter trabalhado com Chico, Renato, porra, Dedé. Seus ídolos. Meus ídolos todos, assim. Eu só não trabalhei com Golias, que é esse partido antes de eu ter essa oportunidade. Carlos Alberto, da Praça, tive a oportunidade de entrevistar ele. Jerry Lewis, tem a tatuagem com o autógrafo dele, quando nós fizemos o filme. Então, assim, eu tenho um... Graças a Deus, eu sou um abençoado na minha vida nesse sentido, assim. A própria Xuxa, amigos muito queridos, assim, e que eu admiro demais. Mas, é... Tava contando isso que o Chico me chamou o programa dele, só que eu gravou cinco programas e deu um problema lá. Ele teve um aborrecimento na emissora. O programa acabou. E eu, tipo assim, minha filha... Eu já tinha feito todos os carnês que você possa imaginar, que a minha filha ia nascer, né? E eu, porra, tudo no cheque pré-datado. Falei, vai voltar a porra toda, né? Vai estourar tudo. Aí eu fui lá na casa do seu Chico. Falei, seu Chico, porra, o senhor não tem nada a ver com isso. O senhor me ajuda demais e tudo mais. Mas eu tinha acabado de assinar o contrato com a Globo. E o programa não vai mais ter e eu fiz um monte de crediário. Eu não vim pedir dinheiro pra pessoa, não. Vim pedir pra pessoa me ajudar pra arrumar um emprego. Porque, porra, do teatro, ele... Ó, vai começar um programa chamado Zorra Total aí. Eu vou falar com o Sherman, que é muito meu amigo. E ele te coloca lá no programa, lá, pra você fazer uma participação. Aí eu entrei pro Zorra Total falando... Seu Saraiva, o senhor por aqui. Era a única frase que eu falava no quadro Francisco Milani. Eu amo o Francisco Milani. Amo. Era o melhor quadro pra mim. Eu amava, amava. Eu era um médico que entrava no final. O que que aconteceu? O senhor por aqui! Eu falava isso. Seu Saraiva... Não, não tô aqui, não. Não, não tô aqui. Eu tô não sei aonde. Eu era o cara que entrava. Era o da boina. Não tinha nem nome. E eu lembro que quando ele, enfim, faleceu... Faleceu. Que você chegou a fazer alguns quadros sendo ele. Eu lembro que eu falei assim... Cara, não pode... Foi meu último personagem. Foi meu último personagem no Zorra Total. Isso é a minha história que eu tenho também um grande orgulho. Eu tenho muitas histórias de superação na minha vida. Eu sou um cara de muita sorte e de muitas histórias. A minha história que eu acho muito bonita é que eu comecei no Zorra falando uma frase. No quadro do Francisco Milani, do Saraiva. E terminei o Zorra depois de 11 anos sendo o Saraiva. Então, assim, depois de todo o sucesso que eu fiz como dupla, depois de todo o sucesso que eu fiz da minha carreira na televisão, você começa... O falecido Sherman, grande diretor, grande amigo meu. Mas era um cara que não sabia nem meu nome. E eu saí do programa com... Depois de um grande sucesso que virou um programa, um quadro que virou um programa. E eu ainda continuei no Zorra porque o Sherman não abria a mão de mim. Mesmo eu tendo um programa, eu continuei fazendo o Saraiva até acabar. Mas realmente eu sempre fui um cara com cara de fofo, né? Eu não vendia vilão. É, exato. Porque o Saraiva, apesar dele não ser maldoso, ele era ríspido, né? Ele era antipático, antipático, é. A graça era ele falar, não! É, as perguntas idiotas, né? É porque... Quer que bote água no copo? Não, bota na minha boca direto. Era assim, tipo assim. É, porque assim, na impossibilidade do palavrão da TV, você via na cara dele o não ser um imbecil. Não, é pra enfiar no... Bota no meu cu essa água. É, exatamente. Você via na cara dele o ódio, né? É, exatamente. E aí quando você começou a fazer, eu falei, ah, mas é porque não dá pra ter raiva de você falando. Não dá pra ter raiva. Porque eu sempre faço personagem fofo, né? Não, mas eu sou bem escroto. Mas... Que bom que eu tô de paciência. Aí dali, e aí em 2010, o Cursino, que escrevia o Zorra, ele entregaram o livro do... Beijo, Cursino. Cursino, te amo muito. Minha voz, eu chamo ele de minha voz. Inclusive, quem não viu o episódio do Cursino aqui, precisa ver. Precisa ver. Maravilhoso, o Cursino é um... Foi uma aula, impressionante. É um cara inteligentíssimo. E ele já escreveu pra mim no Zorra, escreveu nos Caras de Pau, escreveu pra mim... Então, milha anos, então, o Cursino. Milha anos, é. Ele era redator final na Globo, né?